E olha, com os preparativos da ceia de ano novo, claro, os supermercados da região estão muito movimentados durante toda a semana e hoje a correria fica ainda maior. É aquela história que se repete desde sempre, hein, Melissa Alcântara? Bom dia pra você. Pois é, Casa Grande, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Tá realmente o pessoal animado com esse Réveillon desse ano, com o avanço aí da vacinação, todo mundo meio que liberado pras confraternizações em família, então preparando aquela ceia caprichada e desde cedinho a gente já percorreu alguns supermercados aqui em São José do Rio Preto, ó, tá cheio, muito movimentado, o pessoal correndo atrás de comprar as frutas, de comprar a carne, de comprar a bebida e com relação a carne e a bebida eu vou dizer uma coisa. Os clientes aqui do supermercado estavam me contando o seguinte, que no Natal o costume é fazer uma ceia com assado, algo mais tranquilo, mas no Réveillon eles querem um churrascão, viu? Por isso é a bebida e é a carne o grande carro-chefe nessa festa na virada. A fila do açougue agora diminuiu, mas ela tava virando aqui e eu vou mostrar que ainda tá cheia, a fila ainda tá grande, deu uma reduzidinha pouca, então quem tá aqui no supermercado e tá assistindo a gente, corre que aproveita que ela diminuiu. Mas olha só o tamanho, quanta gente esperando pra garantir a carne do churrasco, pra garantir essa festa da virada do ano. E nos supermercados, o setor supermercadista, a Casa Grande, tá animado, mas com moderação, vamos dizer assim, porque eles projetam aí um crescimento de 1%, um crescimento modesto com relação ao ano passado, quando as restrições eram maiores. O que eles dizem é que os custos aumentaram demais, então a margem de lucro do supermercado caiu, as pessoas ainda estão aí, nem todas, né, voltando da maneira de antes da pandemia. Então projetam esse crescimento pequeno, mas é constante, não é? Continuando aí a virada de 2022, eles acreditam que a economia volte a girar e as coisas comecem de fato a melhorar. A gente vai continuar aqui no supermercado acompanhando essa correria, mas daqui a pouquinho eu vou falar também de queima de fogos que vai ter aqui em Rio Preto, viu? É isso aí, aproveitando, o que vai ter lá na sua casa de cardápio, Mel, pra hora da virada? Vai ser churrasco ou ceia tradicional? Hoje à noite a gente tá programando fazer um peixinho assado, algo mais leve, e amanhã vai ter churrascão. Amanhã a gente vai aí seguir a tradição do pessoal que tava me contando aqui, que no ano novo, que combina, é churrasco, é churrasqueira lá, carne assada e tudo mais. Maravilha, a escala da Mel foi boa esse ano, ela vai conseguir trabalhar hoje até o fim da tarde, vai conseguir trabalhar até o fim da tarde, depois vai ter a virada tranquila, amanhã vai poder curtir, só vai trabalhar amanhã à noite, então vai poder curtir um pouquinho nessa virada do ano. É uma escala que te ajudou, Mel, obrigado, daqui a pouquinho você volta então com mais notícias ao vivo de Rio Preto. Obrigado pelas informações.